Noticiário Regional das Oito e Meia com Nicolau Fernandes. É uma greve dos médicos que prossegue hoje. Ontem os números do Governo dão conta que a participação na parte da manhã rondou os 50% e 42% no período da tarde. Mais de 500 consultas foram adiadas, 483 no Hospital do Funchal e 37 nos marmoleiros. Pela mesma razão, foram adiadas 17 cirurgias e 37 exames também no Hospital do Funchal. O Cesarã ainda não conseguiu contabilizar o número de consultas adiadas nos centros de saúde. O Secretário Regional da Saúde diz que estão assegurados os serviços mínimos, quer nos serviços de urgência, exames complementares de diagnóstico, urgentes e internamento. Pedro Ramos já lamentou esta paralisação. Espera agora que sindicatos e Governo da República voltem às negociações. Isto é um instrumento que nós sabemos que todos os trabalhadores têm à sua mercê, mas que no caso da saúde só deve ser utilizado em última análise, em última instância. Infelizmente não consegui chegar a bom termo. Houve de facto alguns pontos que necessitavam de ser debatidos, apresentados no sindicato e com o apoio da Ordem dos Médicos e, se tendo o apoio da Ordem dos Médicos, esse apoio tem que ser reconhecido e, portanto, da parte do Governo tem que haver uma necessária atenção, uma redobrada atenção para as condições de trabalho dos profissionais de saúde no nosso país. E, portanto, passado estes dois dias, que são de lamentar, volto a dizer, volto a frisar, esperemos que entremos numa nova curva de diálogo que atingir pontos de colaboração e de consenso de forma que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e os restantes, tenham de facto condições de trabalhos adequadas porque a nossa missão tem a ver com a segurança e com a qualidade da prestação de cuidados para a população do Serviço Nacional de Saúde e para a população do Serviço Regional de Saúde. Pedro Ramos apela ao diálogo, a única forma de evitar furturas, greves. O Sindicato Independente dos Médicos diz que os clínicos reclamam melhores condições de trabalho, melhores salários, um protesto de dois dias que, como refere Lídia Ferreira, do Sindicato, é também contra a degradação dos serviços. As nossas carreiras estão, pura e simplesmente, paradas. As nossas remunerações nunca mais foram atualizadas. A hora extra, desde o período de crise, que se mantém nos 50% e não se vê fim a esta situação. Não temos progressão, não temos remuneração, somos da função pública. Os que estamos a meio da tabela de remuneração única, estamos a meio da tabela. Temos serviços a serem já dirigidos por quem não tem a formação graduada sénior, porque esta formação é a conta gotas. Temos uma promoção de tarefeiros e de médicos de segunda, o que é um desgaste brutal. Do ponto de vista financeiro, um país que se empenha em formar médicos e depois eles ficam aquém daquilo que deveria ser. E mais, um país que falamos de competitividade, entendam que com as condições que temos neste momento na medicina no nosso país, todos os médicos que saem, o país não é competitivo o suficiente para trazer médicos para dentro. Ninguém vai trabalhar. As horas extra que nós trabalhamos não somos os médicos que o querem. As razões de uma greve, que hoje continuam no segundo dia e último dia de greve, no entanto, os serviços mínimos, reforça o Sindicato Independente dos Médicos, estão permanentemente assegurados. Agora vamos falar dos números do desemprego na Madeira. A taxa fictou-se nos 12,5%. Isto é um valor inferior em quase 2%, face ao observado no trimestre homólogo do ano passado. Mesmo assim, aumentou 1,5% face ao trimestre anterior, em relação, portanto, ao último trimestre de 2016. Ou seja, num ano, só menos 2.500 pessoas à procura de trabalho, mas só no último trimestre, esse número aumentou em 2.300. Os dados do Instituto Nacional de Estatística referem que, em Portugal, a taxa de desemprego no trimestre em análise foi pouco mais de 10%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais, ou do trimestre anterior, tendo diminuído 2,3%, se comparada com o primeiro trimestre de 2016. A população desempregada em Portugal é perto de 524 mil pessoas. Na Madeira, situa-se nas 16.400. Continua a ser a região do país com a porcentagem mais elevada de desempregados e em contraciclo com a tendência nacional. Há, no entanto, outras duas regiões do país em que a taxa de desemprego também sobe no último trimestre, mas a um ritmo mais lento. No Algarve, aumentou 1,2% e 0,2% na região centro. A Presidente do Instituto de Emprego da Madeira já reagiu a estes números e explica as variações, com a metodologia seguida pelo Instituto Nacional de Estatística, que é diferente da utilizada pelo Instituto de Emprego. Rita Andrade diz que os valores do desemprego restado não sofrem praticamente alterações. De acordo com a metodologia do Instituto Nacional de Estatística, as pessoas, nomeadamente durante o período do Natal, deixam de fazer a procura ativa de emprego e deixam de ser classificadas como desempregadas perante o INE. Portanto, esta metodologia não é do Instituto de Emprego da Madeira. Pronto. O INE, eles ficam inativos. E houve muitos inativos, um acréscimo muito grande de inativos durante este último trimestre do ano passado. O que agora? O que acontece? O ano recomeçou, as pessoas voltaram à procura ativa de emprego e passam de novo à categoria de desempregados. Portanto, grande parte destes valores explica-se por este motivo. Este acréscimo, portanto, que não corresponde necessariamente, porque, por exemplo, estes valores não estão confirmados pelos dados publicados pelo Instituto. Nós, depois do Instituto de Emprego, temos o desemprego registado, que é os dados das pessoas efetivamente inscritas aqui no Instituto. E, na verdade, não há qualquer tipo de acréscimo nestes períodos. Para Rita Andrade, o importante é a variação homóloga, ou seja, de um ano, relativo ao mesmo período do ano passado. Demonstra uma descida do desemprego de uma forma consolidada aqui na região. Primeiro trimestre de cada ano, tal como este ano e nos outros, o primeiro trimestre, já na Freire e Março, são meses tradicionalmente um bocadinho mais difíceis, não é? Este ano não foi diferente. De qualquer modo, o que é importante para podermos analisar e comparar dados não é comparar períodos diferentes, mas sim períodos homólogos para compreendermos realmente se houve fenómenos de melhoria ou não. E a esse nível, do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano, há uma descida na taxa de desemprego hoje publicada de menos 1,8%, o que é um valor que, a nosso ver, é muito positivo e que consolida uma descida nos últimos quatro anos das taxas de desemprego, em que em 2014 estávamos no 16,4% e neste momento estamos nos 12,5%. No ano, o desemprego desce na Madeira, quase 2%. O dado que a Presidente do Instituto do Emprego quer sublinhar, indeteriamente da variação trimestral em que, diz o Instituto Nacional de Estatística, o desemprego na Madeira cresceu 1,5%. A Direção Regional de Estradas encerrou por questões de segurança a Estrada Regional 110 nas imediações do cemitério do Porta Cruz. Em comunicado, a Direção informa que, desde o temporal de 2013, há um plano de monitorização da massa de solos naquela zona, constituído esse plano por um conjunto de marcas topográficas de alta precisão e por inclinómetros e, mais recentemente, por um posto odométrico que permitem avaliar as deslocações do terreno e as quantidades de precipitação no local. Nestes últimos dias, e por força da chuva que se tem feito sentir, os deslocamentos atingiram valores que recomendam esta decisão de forma a salvaguardar a segurança dos utentes. A Direção de Estradas, em cooperação com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, continua, diz em comunicado, a monitorizar o local de forma a que, assim, estejam reunidas condições de segurança e seja possível abrir a estrada ao trânsito de viaturas ligeiras e o que deve acontecer com o bom tempo. O acesso ao Porta Cruz continua a ser efetuado através da via expresso, mais concretamente pelo nodo Porta Cruz entre o túnel da Achada e o túnel da Cruz. A Direção de Estradas pede a compreensão das populações, mas também, através de comunicado, a Câmara Municipal de Machico já criticou o Governo, repudiou o facto de ter, mais uma vez, encerrado a estrada de acesso à freguesia do Porta Cruz na zona do cemitério, apesar de ser uma estrada regional, a autarquia denuncia que o encerramento sem aviso prévio denota uma falta de respeito gritante pelas gentes do Porta Cruz e de quem as representa, pois não foi feita qualquer comunicação à autarquia. Esta atitude, diz o comunicado, é altamente lesiva para a população, prejudica gravemente o desenvolvimento da freguesia, nomeadamente em termos turísticos. O Real Madrid tente Calderón frente ao Atlético de Madrid em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mas qualificou-se para a final da competição. Depois da vitória por 3 a 0 na primeira mão, com 3 golos de Cristiano Ronaldo, o campeão europeu em título conseguiu o apuramento para a final de Cardiff. A jogar em casa, o Atlético entrou ao ataque no jogo e aos 15 minutos já vencia por 2 a 0. Saúl marcou aos 11 minutos e Griezmann aos 15 da grande penalidade. Antes do intervalo aos 41, o Real Madrid reduziu através de Isco, estabelecendo o agregado da eliminatória em 4-2 para o Real Madrid. Em declarações à RTP, Cristiano Ronaldo reconhece que o Atlético chegou a assustar, mas tudo acabou bem. Dar também os parabéns ao Atlético porque entrou bem no jogo, assustou-nos um pouco, mas isto é o futebol, se essas coisas fossem fáceis não tinha tanta piada, mas demonstramos que somos uma grande equipa, conseguimos depois tranquilizar o jogo e depois de marcarmos o golo, acho que o jogo ficou praticamente morto, depois controlamos o jogo na segunda parte, o golo foi mal anulado, mas estamos de parabéns, o objetivo foi concretizado, o jogo da primeira mão foi uma grande vantagem dos três golos, por isso estamos todos de parabéns. Com este apuramento o Real Madrid atinge a 14ª presença em finais da Liga dos Campeões, o Real joga com as Juventus a 3 de junho em Cardiff, país de Gales, na reedição da final de 1998, em que na altura os espanhóis venceram. E a finalizar uma sugestão, a próxima sessão das Capelas ao Luar é na Fejanda Ovelha, Conselho da Calheta, na Capela de São Lourenço. A iniciativa está marcada para logo às 9 da noite, é a penúltima atividade desta temporada, e tem também um concerto de música barroca com alguns elementos da Orquestra Clássica da Madeira. Filipe Betincourt é o guia desta visita ao templo, que inclui o lançamento de um guia patrimonial. O Capelas ao Luar, recorda, é uma iniciativa da Direção Regional da Cultura, e a Capela de São Lourenço na Fejanda Ovelha é uma pequena armida situada na Lombada, com o mesmo nome, Lombada de São Lourenço, junto à estrada municipal. Desde 1977 está classificada como imóvel de interesse público. A construção remonta ao século XV, embora tenha sofrido obras no século XVI, visíveis, aliás, na estética barroca. O acesso a esta iniciativa é gratuito, no entanto, carece de uma inscrição prévia através da internet. A CIDADE NO BRASIL Toda a informação em www.dnoticias.pt